Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Arena of Velourgaron Galera, e hoje, ontem eu falei que hoje eu vou gravar com a Mãe Maravilha E é isso que nós vamos fazer galera Então nós vamos primeiro na grande partida de 5 vs 5 Minha conexão com a minha saca Eu vou fazer aqui, ver se eu não concorda Sim Eu criei uma nova conta galera Porque eu estava no nível 14, como eu já falei E eu voltei para o nível 0 galera E agora é a hora da usar A Mulher Maravilha Da DT Olha galera Olha aí Vamos dar uma voltinha aqui Vamos Eu sou Diana Princess of the Mascara Olha a nova Mulher Maravilha galera Vai começar hein Vai começar Galera A meta desse vídeo de likes é 30 30 likes 30 likes Eu espero que vocês consigam né Porque vocês são fera Vamos ver aqui Vai 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 Desculpa aí Desculpa aí o barulho É porque meu pai está jogando videogame Tá Ele não quer abaixar o volume de jeito nenhum galera Olha aqui galera Olha aqui galera É meu canal Que são Tá meio fraca E Hoje se der galera Nós vamos jogar na partida Ranker Tá Rankada Vamos ganhar galera Vamos ganhar Vamos ganhar A gente tem que ganhar A gente tem que ganhar Pra quem não viu É O vídeo de Arena of Vela Que eu lancei ontem É É Eu falo aí da nova atualização galera Pra quem não viu Vê lá Nossa 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 Tá muito longa aqui Eu bato nela A gente tem que ganhar 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 O escudo, vem, vem aqui, pronto. Olha aqui, olha. Então, vamos lá. Vamos lá, tá aqui, olha. Esse bichinho. Peraí, eu estou quase morrendo, galera. Então, eu vou voltar, porque senão eu vou acabar morrendo. E está 4x0 para a gente nos abate, galera. Está 4x0 para a gente nos abate. Vamos atacar pelo meio? Eu acho que pelo meio é uma boa, né? Vamos por esse lado aqui. Vamos por esse lado. Aqui, nós tirei metade do life dela. Uma coisa aqui. Não conseguiu quebrar isso aqui. Se ele voltar, a gente joga. Matamos o velho, galera. Vamos vir aqui pelo meio. Aqui pelo meio, tem o nosso amigo me ajudando. Eu tomei o rouco. Ah, galera, eu já queria avisar também. E agora, então, eu vou gravar. O que vai estar dando de gravar, né? O que vai estar dando de gravar, né? Então, é isso aí, galera. Se vocês fizerem horário para mim gravar, é só comentar aí nos comentários, tá? Qualquer coisa que vocês comentarem, eu vou estar fazendo aqui. Eu acho que não vai dar. Não vai dar. Eu acho que não ia dar, né? Mas, infelizmente, deu. Vamos voltar aqui. Olha aí. Isso, tá bom. Vamos avançar. Vai ter muitos episódios, galera. Vai ter muitos, muitos, muitos episódios. Vou continuar aqui. Ela tá querendo destruir essa torre aqui, galera. Ela tá querendo destruir essa torre aqui. Nós vamos deixar. Aqui do nosso time. Vamos ver aqui. Galera, gente, tá continuando a atacar muito rápido. Your team has destroyed. Vamos ver aqui o nosso killer. Vamos acabar com essa torre. Vamos acabar com essa torre aqui, galera. Vamos dar o nosso máximo, galera. Vamos dar o nosso máximo. Vamos dar o nosso máximo. Chegou aqui. Agora eu vou estar correndo aqui, né? Vamos tentar correr, galera. Vamos tentar correr. Vamos infiltrar aqui no meio. Vamos salvar aqui. Vamos salvar aqui. Vamos salvar aqui. Vem aqui, mano. Tô longe disso. E a gente tá detonando, galera. O nosso time está detonando. Tá 24 abates. Ah, versus zero, galera. Pra gente. Isso já é um sinal bom. Já é muito bom. Tô longe disso. Tô longe disso. Tô. Tô longe de todo o que vai acontecer. Tô longe. Destruíram, galera. O jogador pode. Tô. Tô longe. Tô longe. Nossa, distruímos aqui. Tá chegando mais soldados? Tá, tá sim, tá sim, tá sim, galera Tá morto Tá morto Tá morto Meu Deus, meu Deus Que isso, que isso Sem churro agora Nossa, que coisa que nada Pegou mais um pra ajudar Agora nós vamos destruir, galera Agora a gente vai destruir geral Agora a gente vai destruir Nossa Com isso, com isso Agora a gente vai destruir Sem dólar em piedade Agora, agora é a hora da verdade Agora é a hora da verdade Vamos destruir Ontem, final de novo, a gente vai destruir Agora é a hora da verdade Agora, claro, a gente vai destruir Agora, vamos destruir geral de novo Aqui na frente Aqui na frente Eu não sei, porque eu não sei Eu não sei, porque eu não sei Porque eu tenho que destruir Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Agora é o que eu falo Não sei, galera Nós andamos perto Nossa Que vitória, galera Que vitória Vídeo passado Que foi ontem, galera A gente perdeu Infelizmente Mas hoje A gente ganhou Tomou Olha, como é nível 9, galera Vou dar parabéns aqui Um minutinho, né Eu dei os dois likes Pra mim E eu ia E aí Então É esse o resultado, galera O resultado Agora tá Muito Vamos aqui Heróico Tá pedindo Vamos começar o teste Vamos começar o teste, galera Com ele Vamos fazer um teste Que está pedindo, galera Está pedindo aqui Pra fazer um teste Eu volto já já Porque esse vídeo É sobre a Munha Maravilha Não sobre esse Então eu volto já já Daqui a pouco Eu tô aí Então, galera Eu terminei o teste lá, galera Então vamos tentar aqui Como eu falei E com a Munha Maravilha Na partida Na partida Na partida Vamos esperar nossos amigos aqui Vamos convidar eles Ah, eu vou fazer uma partida Ah, galera Ah, galera Eu vou fazer uma Maravilha E é isso aí O vídeo É isso aí E se inscreve no canal Para que não se veja Deixe like Até mais Fui.